Gente, vocês já viram o caba torcer o joelho sem cair da moto? Ó, você tá doido aí? Galera, e aí, como é que vocês estão, gente? Gente, estamos já finalizando o curso aqui, moço. A gente tá em Governador Valadares. Legal pra caramba, a gente veio aqui no CTGB Reito. Aqui é convite do Miller. A galera tá toda aqui fazendo o curso aí com a gente. Muita gente já parou ali cansada, tá acabando o curso. Ó, bora ver o Filipinho. Chama, filhão! Ó! Ah, moleque, os meninos... Tavam querendo saltar e aprender a entortar aqui, velho. E esse salto aqui, eles já estavam dando uma entortadinha, sabe? E aí o que que acontece? Ó, o Filipinho aí tá começando a andar de moto agora, velho. Não, é exatamente isso. Começou a andar de moto agora e o bicho tá entortando demais. Tá andando demais, velho. Saltando demais, demais, demais. Chama, filhão! Pois é, galera. E aí, tá? Nossa, semana passada foi legal demais. Não filmei todos os treinos. Mas tô muito feliz pro brasileiro, sabe? Tipo assim, é o melhor que eu quero vencer e tô trabalhando pra isso. Mas sabe quando você começa a trabalhar feliz aí? Você começa a ter seu trabalho dado resultado, você tá evoluindo na moto. Foi muito legal, sabe? Chegou quinta-feira antes de eu viajar, pô. Sabe quando você sente uma gratidão muito grande, assim, pelo que tá acontecendo, pelo que você tá vivendo, pelo que Deus tá me proporcionando viver. E... Foi muito massa, velho. Quais chorei. Tinha saído lá da doutora Carol, né? Tipo, tava cansado, dolorido, corpo cansado demais. Mas, nossa, com a gratidão enorme, porque tinha sido boa a semana. Já tô me sentindo mais descansado. É claro que no curso a gente cansa demais, sabe, Galeno? Cansa demais mesmo. A gente cansa bastante no curso. Mas, assim, é... A gente tem que trabalhar também. A galera, pô, evoluiu demais aqui. Os meninos evoluíram demais. A gente treina... Eita, tem que bater acelerando no chão, meu piloto. Se não, toma essa pancada aí. Você tá louco. Pois é, galera. Foi muito massa, sabe? A semana passada. Agora, pra mim, ser bastante honesto... É... A gente tem mais uma semana de treino. Ou seja, eu vou voltar pra casa segunda-feira. Chego segunda-feira de noite. E aí, a gente vai treinar na terça, na quarta... E na quinta... E sexta de manhã, talvez. Vou ver ainda, né? Vamos treinar esses dias. E aí, a gente vai treinar um pouquinho de largada também. Pra ver se a gente consegue largar bem lá no Brasileiro. A gente vai andar lá no Brasileiro. Vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser louco. Massa demais. Nossa. Feliz demais. E aí, meu nego? Caralho. Ô. Aquela outra aqui foi top, filho. A que eu peguei que você tirou a perna. Foi legal pra caralho. Você e o Filipinho estão entortando bem pra caralho aqui. Curtiu. Foi massa. Isso aí, meu nego. Jogou duro, meu nego. É isso aí. Parabéns. Tá picadinho, velho. Hã? Tá picadinho. Não, mas você viu que a hora que você projeta o corpo aqui, a moto entorta mesmo. Eu não gosto de ensinar isso no curso. Mas... Vocês já estavam entortando. Tava legal já. E aí, a hora que vocês pegassem a mão, vocês iam ver que a moto consegue vir. E não vem? E vem, não vem? Na hora que faz certinho, que puxa o corpo. Porra. É isso aí, meu nego. O senhor vim gravar só? Ah? Gravou. Gravei. Eu tô gravando pro canal aqui, pô. Vai dar lá no grupo. Vamos lá. É nóis. Vai lá. Pois é, galera. E aí, é isso aí, velho. Tô aqui. Feliz pra caramba. Uma gratidão enorme. Gratidão pelos filhos que poder tá aqui. Eles terem dado a oportunidade. Terem dado a oportunidade pra gente curtar aqui hoje. E, logicamente, vamos voltar aí. Continuar focado. Porque esse ano é brasileiro, né? Enquanto tá casado aí, tô treinando igual um cachorro. Postei uma foto lá no Instagram. Então, ó, veio muita gente, falou muita coisa, sabe? Tipo, né? Ah, normal, né? Tem gente que acaba desmerecendo a gente e tal. E não era o meu foco, não era o meu objetivo. Mas Deus tem planos maiores pra gente. Me colocou essa missão de andar com o meu dedo. Tô andando, tô me divertindo. Emagreci, me pesei na farmácia, tava com 77 quilos e é isso aí. Emagreci pra cacete, mano. Boa demais. Vambora, é nóis. Chama, chama, filhão. Vambora. Tamo junto aí, galera. Filmar um pouquinho os meninos andando aí. Tá doido. Chama, bebê. Chama, bebê. Eita, aí não, velho. Aí não, pô. Saltando reto aí. Dá um minutinho aí. É. Chama. Ó o raio. Acho que ela assustou aquela, viu, gente? Que aquela lá entortou mesmo. Olha aí, ó, galera. Aqui que é o CTGV Racing. Racing Power Gold. Olha só, fizeram até o banner pro curso. Nossa, ó, que massa. O galera aqui, ó, deixando os equipamentos aqui. Aqui é a área do pessoal. E aí, meu parceiro? Top de linha? O que que rolou? Então, não dá pra saber ainda não. Fando em média aqui, não tá fazendo essa anúncia, não. Gente, vocês já viram o caba torcer o joelho sem cair da moto? Sem cair. Loucura, né, meu nego? Pô, agora seu menino deu um tortinho legal lá, velho, ali agora. Vou te mostrar o vídeo aqui. Foi massa aqui, lá. Te mostrar aqui, filho. Tchau, tchau, tchau.